Eu me chamo Miguel Afa, sou nascido e criado no Complexo do Alemão e eu queria que a exposição tivesse um nome que eu tivesse ouvido muitas vezes no quintal e que fosse um nome que fosse recorrente nos quintais. E daí eu pensei no entra pra dentro, que é um termo que é muito usado e que ele é muito mais do que um erro crasso ou um pleonasma. Ele lida com afeto, ele lida com correção, ele lida com acolhimento, porque o entrar pra dentro tem a ver não só com o aspecto físico de estar na rua e entrar pra dentro do quintal, mas como você entrar pra dentro de si mesmo, se reconectar com a sua própria história e valorizar também esses hábitos desse território. Isso foi o que eu pensei dentro dessa atmosfera e desse universo de entrar pra dentro. A pipa é um elemento muito presente. Eu penso que muitas das vezes a pipa é a única coisa que faz muitas crianças olharem para o céu, dentro desse território. Meu nome é Rodrigo Torres e eu tô aqui na Gentil Carioca com a exposição Um Lugar Seguro, no qual eu tô apresentando um conjunto de esculturas que falam sobre esse lugar da memória e essa ideia de proteção cultural. Eu trabalho principalmente com esse papelão falso, todo feito de cerâmica, no qual tem a ilusão que tá embalando um vaso e, na verdade, é tudo em cerâmica. Então, ele não é apenas um elemento que forma a escultura, ele também é parte que informa o trabalho e que daí surgem as ideias. Pessoal, eu sou a Marcela Cantuária, tô apresentando o Sonho Sul-Americano aqui na Galeria Gentil Carioca. Essa exposição, ela foi pensada para ocupar o Pérez Medina, em Miami, então tem toda uma questão de confrontar essa ideia do que seria o sonho americano, partindo de uma perspectiva da América do Sul, de entender que a principal diferença é que eu sinto que aqui a gente sonha coletivamente diferente deles. Bom, é isso, é uma exposição que eu me debrucei muito sobre os arquétipos do tarô, com uma perspectiva que é feminina, que é mágica e que bota no horizonte a possibilidade de uma revolução. Muita felicidade, muitos anos de vida, e para a gente o outro da hora, né? E o outro da hora que é? É big, 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 é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A arte é sempre uma invenção, que continua por muitos anos, e parabéns à equipe da Gentil Muita felicidade, tudo isso aconteceu. Um beijo para todos juntos. Uma palma! Isso! Claro isso! Essa minha língua, violeta minha voz. Meu corpo nesta encruza, mutação ex-ferrói.